A nossa equipe está aqui na 14ª Delegacia da Polícia Civil porque por volta das 4 horas da tarde a Polícia Militar, a Força Tática fez um trabalho de recolhimento de vários meliantes na cidade de Trisdala do Vale e também aqui na cidade de Pedreiras entre eles menores, como por exemplo um bem conhecido já da polícia que chamam até de Brinquedo do Diabo e outros dois que foram conduzidos por estarem conduzindo uma moto sendo menor, sem habilitação e sendo menor que também já é conhecido aqui do pessoal da polícia e nós estamos aqui na 14ª Delegacia da Polícia Civil agora são 18h30 e a gente está aguardando porque a doutora Silvana nesse momento está tomando o depoimento do meliante conhecido como Francisquin que também foi conduzido pelo Tenente Nery e sua guarnição trouxeram até aqui, a doutora Silvana está ouvindo ele informações que nós recebemos agora há pouco é que não havia ainda o mandato para ele mas agora há pouco a gente viu a doutora Silvana aqui mostrou para a gente foi, caiu o mandato e caiu a casa para o Francisquin a casa caiu né meu filho não falava dos defendentes não, das acusações que estão sendo mentindo contra tu aí? não tem nada para falar não parece que não tinha o mandato, o mandato chegou agora aí para a tua prisão, foi? foi você está sendo acusado de que? de uns furtos aí mas procede, é verdade? não as acusações que tem contra ti aí em relação aos roubamentos, você está envolvido nisso? não por que que você foi conduzido então? porque estão me acusando aí né? desses roubos aí mas você não está envolvido não agora procurar uma forma de provar que você está, você é inocente né? com certeza como é que foi a conversa aí com a delegada? agora à tarde nós recebemos informes via 190 de que o Francisquinho e o suposto parceiro dele dos furtos aqui na 3DL e na região, eles estariam ali nas imediações da rua do campo nós pegamos prontamente nossa viatura e fomos fazer rondas nessa área que nos foi repassada e fortuitamente nos deparamos com o Francisquinho, ele estava vindo, quando ele avistou a viatura ele até tentou disfarçar, olhar para o lado, virar o rosto para que a gente não o reconhecesse né? só que aí como a gente já tinha muitas fotos dele, já sabia dos informes a respeito dos furtos nós fizemos a abordagem, revistamos, ele estava com uma faca na cintura né? estava com cachimbo de craque, uns materiais nos bolsos e no seu dedo havia um anel de formatura que justamente uma vítima foi lá e reconheceu esse anel como sendo de uma das vítimas que no caso material de um dos furtos que ele fez e em relação aos menores, houve sim a abordagem de dois menores e a abordagem se iniciou pelo fato de nós conhecermos um deles é um menor que ele já tem várias passagens por assaltos, por furtos também envolvimento com drogas na área do Diogo e fizemos a abordagem a fim de saber se tinha algo para ele na delegacia infelizmente não havia foi feito o procedimento, o crime de trânsito menor ao volante a moto foi recolhida para a delegacia de polícia civil e posteriormente será mandada para a Siretran e um pouco depois, já deslocando aqui para o pelotão de 13 dela me deparei com um outro menor também conhecido como Brinquedinho do Diabo ele estava ali nas mediações da Rua Nova ao passar eu me deparei com ele, fiz a abordagem, chamei a viatura porque semana passada nós tivemos duas situações em que ele foi reconhecido por tomar de assalto dois celulares na área de pedreiras então as vítimas foram lá, o reconheceram e nós fizemos a apreensão dele e conduzimos a delegacia para que fossem tomadas as providências Tenente, o trabalho da polícia sendo feito e também a sociedade colaborando Exatamente, é muito importante que a sociedade tenha ciência de que essas informações são muito importantes para a gente nós trabalhamos mediante essas informações nos avisaram a respeito do Franski nós fomos atrás, rondamos e o encontramos com 15, 20 minutos após a apresentação dele lá na delegacia já foram aparecendo várias vítimas e até agora há pouco aqui no quartel de 13 dela já se apresentaram umas três vítimas de furtos dele são muitas situações, teve a situação do sábado em que ele estava com uma moto roubada e caiu da moto recuperamos a moto, ele caiu no mato ele fugiu da nossa guardação da força tática então é muito importante que a população saiba do papel crucial dela no nosso trabalho nos informando, até porque cada indivíduo desse que nós tiramos das ruas que está fazendo o assalto, está fazendo os furtos é só aumentando a segurança da população e nesse nosso trabalho é o trabalho que o comando do batalhão está incumbindo a todos os policiais do batalhão e no nosso trabalho é o trabalho que o comando do batalhão